Hoje é de festa, hoje é dia especial, hoje é dia de Banda Eva aqui no Mulheres. Ô Felipe, tudo bem? Prazer, tudo ótimo, melhor agora com vocês aqui. Muito obrigada, obrigada por ter vindo. Marcelinho, tudo bem? Betinho, tudo bem? Peterson, como vão? Vamos encher esse ambiente do melhor da Banda Eva. São 40 anos. 40 anos de história, impactando a vida de um monte de gente. E a gente tá vivendo esse ano comemorativo aí, né, com várias novidades. Tá muito bacana. Que legal, que maravilha encerrar 2019 com vocês e já senti o frescor de 2020 chegando com vocês também. Nada melhor, com energia lá em cima. Exatamente. Então vamos de música, depois a gente conversa mais. Vamos embora. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Obrigado. Você pode até tentar Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Mesmo você me entregar e outra mão me tocar, não vai me arrepiar. Alô, BH! Você pode até tentar Outra boca beijar Que ainda vai faltar Falta o quê? Minha boca na sua boca Sua mão no meu cabelo Vai faltar o meu corpo suave Beijando seu corpo inteiro Vai, vai! Amor, eu te deixo voar Pra onde quiser ir Só pra ver a saudade de trazer pra mim Eu sou seu sol Vem se queimar Sentir o meu calor Quarenta graus de amor Olha a caída não esquentou Amor, eu te deixo voar Pra onde quiser ir Só pra ver a saudade de trazer pra mim Eu sou seu sol Vem se queimar Sentir o meu calor Quarenta graus de amor Olha a caída não esquentou Oh, saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor É o quê, BH? Oh, saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor Aê! Fui chamando todo mundo pra se chegar dia de festa Maravilha, maravilha, só gente boa aqui Lindo, parma! Fui chamando todo mundo, o povo vai se chegando devagarinho Mas aí vai entrando no clima e vai curtindo banda Eva Não é, ó? Tchacabum na área ali Tchacabum, não é? Vocês podiam fazer uma performance juntas, hein? Por favor, né? Não é banda Eva, tchacabum? Olha... Onda, onda, olha a onda Não é? Eu saio antes aqui Vamos de clássico? Vambora Então vamos de clássico Pode ocupar os espaços, gente Fica todo mundo pra trás Vem, vem, vem Eu sei que você gosta Eu sei que você gosta Eu ocupei o espaço Pode? Pode? Tô ocupando o espaço Como é São Paulo? Vamos juntos, vem! E meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na Terra Meu planeta de luz Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem, meu amor É o final do Odisseia Terrestre Sua dor e você será Vou morrer Minha pequena Eva Por nosso amor Na última astronauta Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Pelo espaço Me estande Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na Terra Oh, 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 oh E o planeta de luz Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem, meu amor É o final do Odisseia Terrestre Sua dor e você será Aproveita a vida Minha pequena Minha pequena Eva Minha pequena Eva Por nosso amor Na última astronauta Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você Eu vou voando bem alto Me abraça Pelo espaço De um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Pelo espaço De um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Bem-te ou Madagascar Toda a Terra Reduzida Nada, nada mais Minha vida é um flash De controles Botões antiatômicos Olha bem, meu amor É o final do Odisseia Terrestre Sua dor e você será Vamos, aê! Minha pequena Eva Por nosso amor Na última astronauta Eva Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você Vivo ouro bem alto Eva Me abraça Pelo espaço De um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva Aê! Tem jeito, né? Toca fogo, sobe aquela lavareda Aquela alegria Clima de virada de ano aí já Como foi 2019 pra vocês? Foi maravilhoso, assim Foi um ano, como eu falei, comemorativo E onde a gente celebrou, né? Essa data tão relevante, tão significativa pra gente E foi um ano mágico A gente lançou a primeira parte toda do nosso DVD Gravado em BH Que foi incrível também Com várias participações legais Tivemos o Angela Safadão, como vocês viram aí Leo Santana Mumuzinho Ivete Sangalo Numa faixa bônus Durval e Tomate Então foi, assim, foi mágico pra gente E a galera tá falando super bem desse material A gente traz essa história, só que de uma forma atualizada E a segunda parte do DVD a gente vai lançar agora Em 2020 Em 2020, já no início do ano Eles vão continuar, mas eu já vou dar contato para shows com a banda Eva 71981020902 É importantíssimo, né? Importantíssimo 71981020902 Instagram, arroba BandaEva, tudo junto Arroba BandaEva E o meu, arroba FelipeEva FelipeEva Dia 2, agora tem Ressaca do Réveillon em Trancoso, na Bahia Dia 4, Café de la Musique, no Guarujá E no dia 5, Jaig Fulia Marcelino Vieira, Rio Grande do Norte E hoje tem a virada na Praia de Pipa, em Pipa, Rio Grande do Norte E João Pessoa Vocês vão fazer dois shows hoje? Dois hoje Nossa Correria, vamos lá Correria Mas um vai ser virada, o outro não vai ser, vai ser depois da virada É, vai ser depois da virada Lá para as 5 da manhã, a gente chega lá em João Pessoa Mas estamos chegando em também João Pessoa Assim que é, né? Assim que tem que ser Daqui a pouco o BandaEva volta Vocês estão em ótima companhia, viu? Já percebi já Melhor companhia é impossível É festa Quem tá vindo fazer história aí? Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e me beijar Vim mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vim mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em teus braços O nosso perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me dá essa chance, meu bem Me vestir de beijos E o que é? Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vim mostrar pra mim o seu calor Me abraçar e me beijar Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vim mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em teus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me dá essa chance, meu bem Aí BH Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar e desejar Vim mostrar pra mim o seu calor Me abraçar Me abraçar e me beijar Me chamar de meu amor Vim mostrar de meu amor Vim mostrar pra mim o seu calor Vim mostrar pra mim o seu calor 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 Aê! Agora vocês precisam ir embora O que vocês ainda vão para o Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte E João Pessoa também Na sequência É isso aí Obrigada por terem vindo aqui Eu vou repetir Contato de shows da Banda Eva Prazerzaço Prazer todo nosso De verdade, Felipe 71981020902 Instagram Arroba BandaEva Do Felipe é? Arroba Felipe Eva Marcelinho Quer dar o seu Instagram? Marcelinho Oliveiras Marcelinho Oliveiras É Rapazes Betinho Iris Betinho Iris Betinho Iris, tudo junto E Peterson? Peterson Figueiredo Mas se entrar no ArrobaBandaEva Tá a turma toda lá Tá a turma toda lá Alocada toda Lembrando que eles vão agora pro Rio Grande do Norte Depois pra João Pessoa João Pessoa Estamos chegando aí Dia 2 tem Trancoso Quer falar? Não, pode falar meu querido Imagina Dia 2 Trancoso Dia 4 Café de La Muzique Aqui no Guarujá Dia 5 A gente tá fazendo jegue folia lá No Rio Grande do Norte E 2020 tá só começando hein? Só começando Que vocês tenham um excelente ano Que vocês tenham um excelente ano Muito obrigada viu Por trazer toda essa energia Positiva pra gente Prazer, muito bom estar aqui Beijo gente Feliz ano novo Tudo rapaziada aí Um beijo Grande estilo né gente? Se quiserem trocar contatinhos Fiquem à vontade